Eu vou me superar Determido o combate só me faz crescer Sempre vou levantar Mesmo quando a fraqueza me fazer tremer Eu não posso aceitar O silêncio da morte chegar até mim Por isso vou gritar Com a vontade de sempre lutar até o fim Pois eu vivo sem temer a dor Eu só penso como um vencedor Lugando conquista a posse da vitória Nessa trajetória que a vida em cismo